E agora, para a sessão de encerramento, vou chamar o Dr. Pedro Simas, que é biologista. Pedro Simas é investigador científico, professor universitário e biologista. Trabalha na Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Medicina e no Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Para fazer companhia ao Dr. Pedro Simas, vou chamar a Dra. Margarida Oliveira do Infarnet, se quiser por favor. Deixo-vos assim então, com estes dois oradores da nossa sessão de encerramento. Muito foi feito e muito foi conseguido pela ciência e pela medicina ao longo destes últimos 30 anos em esclerose múltipla. Hoje em dia, a parte de remissão da doença que afeta 85% das pessoas, não tenho que em certos números, mas a maioria das pessoas, já há terapias muito eficientes, que melhoram a imensa condição de vida das pessoas. Pois estamos, a ciência está numa fase em que as outras duas formas de progressão, a primária e a secundária, é um dia que estamos em secundária e a secundária, onde existem menos avanços. e que a terapia que se faz para a remissão e o remitimento e a menoridade, não é, não funciona muito bem na terapia progressiva. E portanto, eu como cientista e como otimista, agora que sou conhecido pelo otimista, não é? Como otimista que estou olhando para a ciência, o que eu vejo da ciência e permite-me ter otimismo é que a ciência está sempre a evoluir, sempre, sempre a evoluir. E é feita de homens com paixão, e o Salvador estava ali a dizer, e é um homem com paixão, de que nós temos que ter paixão pelas coisas que fizemos, temos que acreditar naquilo que fazemos. E eu, quando olho para a ciência e para todos os progressos que têm a vida de ciência, hoje em dia, cada vez, acho que a descoberta agora é muito mais acelerada. E portanto, tenho confiança que nos próximos 5, 10 anos, muito se venha a descobrir. Hoje em dia, temos ferramentas absolutamente fantásticas. Eu lembro-me que há uns anos atrás, o Sidney Kleiner, que era um profundo cientista, cá em um biólogo, cá em meu prémio Nobel, ele levaram imensos anos a tirar fotografia dos microspílios de eletrónica e, portanto, a desenhar os neurónios para tentar mapear o sistema nervoso central de uma mata, uma lombriga, um nhoca. Hoje em dia, nós temos projetos que conseguimos praticamente já mapear o cérebro, o cérebro de ratinhos, por exemplo, e também o humano. Eu acho que os avanços e as ferramentas são tão grandes que, de facto, vocês na vossa vida e as pessoas que sofrem as doenças na vossa demanda, neste espaço de tempo, vão ver grandes evoluções nesse sentido. Pois há toda esta visão da descoberta científica com base nas populações e, no fundo, todos nós, neste momento, estamos a contribuir para a descoberta científica, porque nós, hoje em dia, olhamos para a população mundial e temos imensos dados biométricos da população mundial e conseguimos hoje ver e perceber melhor o que é que são as doenças e qual é que é a origem das doenças. Então, eu estou muito otimista nesse aspecto e, portanto, foi com muito prazer que aceitei vir a este evento e que também vim cá em substituição, em representação da Laura D'Aves, que é a vereadora para a saúde, no qual eu faço parte e equipa dela e tenho muito a gostar imenso de, como cientista, ter um período da minha vida em que dedico a a uma causa pública, a um serviço público. Acho que todos os experts, numa parte da sua vida, deviam fazer serviço público. E ainda ontem comentava na Câmara que é uma alegria enorme eu estar ali em contacto com pessoas de muito real, ou seja, com pessoas de diferentes profissões, diferentes categorias, em que estamos a fazer projetos que eu penso que vão impactar na saúde pública dos Lisboetas e até possam um dia ser projetos que sejam replicados a nível nacional para impactar em nível nacional. Portanto, é isso que me move nesta fase da minha vida, com 56 anos, tendo sido cientista a vida inteira e desportista, agora vir-me para a sociedade e acho que é uma oportunidade única e tudo a Câmara fará para apoiar todos estes movimentos que eu acredito que nós só conseguimos ter um Estado social forte se tivermos uma iniciativa privada e um terceiro setor forte. E o terceiro setor é extremamente importante. E, portanto, tudo o que a Câmara puder fazer nós vamos apoiar a sociedade portuguesa de explorar-se múltipla e muito obrigado por me terem ouvido e por me terem convidado. Obrigado. Pegando um bocadinho aqui nas palavras do Dr. Pedro, de facto, nos últimos anos temos vindo a verificar a evolução do acesso a novos tratamentos para a escola de múltipla nos últimos anos e isso tem sido uma alteração até paradigma na questão dos tratamentos que estão acessíveis. O que vemos agora, se calhar, nos próximos tempos, não sendo tão otimista, se calhar não vemos, se calhar, uma nova, um novo paradigma, não vemos, se calhar, um avanço muito grande porque as novas normativas que vêm aí parecem ser, não fazer uma diferença tão grande completamente desta doença. No entanto, são sempre opções, são sempre opções terapêuticas que vão sendo adicionadas a todo o conjunto de medicamentos e de outros tratamentos que já existem. E nesse aspecto, a participação das associações doentes e da CPEM, a quem eu agradeço o convite em nome do Infarmed e em nome do Dr. Guilherme, por exemplo, do Infarmed, que gostaria de estar aqui, mas não é possível. É um contributo que também temos tido da Associação de Doentes. Nesta valorização da qualidade de vida, que estas pequenas alternativas, estes novos medicamentos podem ser tão disruptivos como os que tivemos já, mas que estas pequenas alterações que são tão impactantes na qualidade de vida, ou que podem ser impactantes na qualidade de vida, que para nós possamos avaliar a disponibilidade, também temos o apoio da CPEM para fazer essa avaliação e garantir esse acesso. Acho que tem sido um caminho bom, este caminho desta parceria, deste trabalhar em conjunto. Agora, durante esta pandemia, tem sido, às vezes, mais complicado conseguirmos gerir todas as expectativas, mas dentro daquilo que são as possibilidades de todos nós, com esta alteração da nossa vida que tem acontecido, acho que temos tentado, de parte a parte, conseguir levar o objetivo da parte do infarmer e da parte do acesso aos medicamentos, conseguirmos que os doentes tenham acesso àquele medicamento específico que precisam em cada momento da sua patologia e na gestão da sua doença crónica. Não vos vou amassar mais e volto a agradecer e me congratular a CPEM pelos temas que foram hoje analisados. Eu não consegui seguir tudo, mas vi que os temas eram muito importantes, interessantes e com... achei muito curioso e muito importante ser um congresso da esclerose imunitiva para os doentes, para as pessoas com esclerose imunitiva, para os cidadãos, que não é para as próprias pessoas, isso é muito valorizado, e desejar que amanhã seja um dia tão útil e proveitoso que eu pudia correr. Bem, anjo aos dois, pela vossa presença e pela vossa intervenção, por estarem aqui por vos dedicar, por vos dedicar a nós, CPEM, o vosso contributo, o vosso tempo, agradecemos imenso. É muito importante que todas as áreas estejam representadas neste congresso, porque ao fim e ao cabo todas fazem parte da esclerose múltipla, não só os virologistas, como o Infarmed, como os deputados, como formadores, professores, todos eles fazem parte da esclerose múltipla e desta grande família que é a SPEN, que eu costumo considerar assim, porque eu costumo dizer que só em família é que conseguimos chegar a algum lado, um sozinho não vai a lado nenhum. Eu penso que já teremos disponível o doutor Mário da ACAPO. Em nome da Direção Nacional da ACAPO, eu gostava de, à partida, endereçar à Senhora Presidente do Congresso as nossas congratulações pela organização deste certame e, na sua pessoa, se me permitem também, portanto, cumprimentar toda a audiência, todos os oradores, também os órgãos dirigentes da SPEM e, de uma forma geral, todas as pessoas e instituições que connosco neste dia celebram, assinalam e partilham connosco também das preocupações associativas que nos são comuns. Eu gostava de, não tendo tido oportunidade, por motivos profissionais, de ter estado presente nos trabalhos, gostava de, portanto, vos transmitir muito claramente a impressão com que fiquei ao ler, portanto, a constituição dos painéis e, naturalmente, as pessoas que foram convidadas, os oradores convidados, que de certeza trouxeram grandes aportes à discussão e que foram, com toda a certeza, as suas intervenções, estímulos de reflexão para todos os presentes neste Congresso. Devia também ter começado por referir que, naturalmente, gostaríamos de poder ter sido representados neste evento pelo nosso Presidente, o Rodrigo Santos, mas, de facto, por compromisso anteriormente já aceites, ele não teve possibilidade e, pronto, venho eu em representação da Direção Nacional da ACAPO. Nós, na ACAPO, não podíamos deixar de estar, de nos associarmos a este evento, até porque queremos cada vez mais, de uma perspectiva que tem muito a ver com o sistema de gestão de qualidade que temos vindo a implementar, que era ao nível da norma ISO 9001, que era ao nível também do sistema de garantia de qualidade IQUAS, de fazermos de todas as oportunidades de partilha uma mais-valia para nós e, esperando que também a nossa partilha possa ser uma mais-valia para as outras partes interessadas. Portanto, é sempre bom estarmos próximos, é sempre bom podermos fazer benchmark uns com os outros, enquanto instituições, e, ao mesmo tempo, também, termos estas relações de proximidade, ou, neste caso, da proximidade possível, também entre pessoas. A ACAPO procura quer nos âmbitos de intervenção que têm mais a ver com a prestação de serviços, ao nível da reabilitação, ao nível da formação e do emprego, ao nível também deste projeto novo, que são os CAVIS, portanto, ao nível da promoção da vida independente das pessoas com deficiência visual, neste caso concreto, aplicar no terreno aquilo que são os nossos princípios e que partilhamos muito claramente com a Convenção das Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse documento estabelece muito claramente a deficiência como um conceito complexo, um conceito guarda-chuva, que, além de englobar, portanto, a questão médica, à qual, muitas vezes, não se consegue escapar, também liga essa questão médica à experiência vivida social de cada uma das pessoas. E, portanto, o que tem a ver com limitações de atividade, o que tem a ver com restrições à participação, é esse composto que efetivamente significa deficiência. Essa é a nossa perspectiva. Por outro lado, e tentando aqui estar um bocadinho dentro do mote do Congresso, sem dúvida, cuidar mais social. Não podíamos partilhar, obviamente, mais, ou estar mais próximos desta perspectiva, sendo que, naturalmente, e como será também, e como eu sei que é, a perspectiva da SPAM, cuidar sempre com a independência e, acima de tudo, a autonomia das pessoas cuidadas em mente. As pessoas com deficiência não são necessariamente questões problema. As pessoas com deficiência, aliás, a questão da deficiência é mais uma das experiências que qualquer indivíduo pode experimentar ao longo do ciclo da vida, e, portanto, cuidar. Todos precisamos uns dos outros, mas, simultaneamente, nunca esquecer a promoção da autonomia dos indivíduos. Eu gostava também de referir que uma das preocupações expressas, e bastará para isso, de facto, ter consultado o programa do Congresso, é esta questão da invisibilidade de algumas deficiências. Invisibilidade, logo, eu vou talhar aqui, mas quase que faço uma ligação direta, invisibilidade da deficiência, logo, incompreensão, ou alguma incompreensão. Também nós, na ACAP, somos sensíveis a isto, até porque há pessoas que, ou em determinados estágios da evolução de qualquer questão médica, ou, de acordo com as características permanentes de uma dada doença, acabam por não ter necessidade de usar a bengala branca, ou, pelo menos, não em todas as circunstâncias. E, de facto, nós temos perfeita noção de que, por vezes, isso cria equívocos, cria incompreensões, que muito nos apraz registar que também têm sido debatidas neste vosso Congresso. Bom, são umas curtas palavras. O que, acima de tudo, nos interessava neste contexto era mesmo dar os parabéns à SPEM, nas pessoas da Presidente, da Senhora Presidente do Congresso e do Senhor Presidente da SPEM, dar, então, os parabéns por esta iniciativa e desejar que a jornada de trabalho de amanhã continue a ser, com toda a certeza, profícua, é isso que nós desejamos, mas temos a certeza que vai acontecer, muito profícua e que, mais uma vez, surjam daqui frutos importantes para pensar o futuro, para analisar o presente e para melhorarmos em conjunto. Pronto, e agora sim, vou então dar os trabalhos por encerrados. Agradeço a todos que estiveram presentes neste dia de Congresso. Agradeço aqui aos nossos dois oradores do encerramento pelo contributo. Obrigada e até amanhã. Obrigada e até amanhã.